Música Música Tá gravando aí Música Música Aqui ó, boniquinho Música 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 A raposa e as uvas Mas o sucesso do Reginaldo Moura Tá gravando Ele lembro com muita saudade Daqueles valientes Lembro com muita saudade Por um barinho Por as repensas Não sabe A numeração Pra se abraçar Você põe lá dentro do cabelo E o vestido do pé E aquelas amadas Tão os patados E você senta Só pra me mostrar E tudo que a gente tem Eu era a raposa Você era a uva E eu sempre errei Eu vejo o meu bar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que não tinha vontade A minha lambreta No hotel da casa Eu ia me levar Eu te acer que não tinha vontade Então vou cuidar Eu ia me levar Eu morro E eu fui Pouro E você E se você acha melhor, eu era um velhinho, vai fazer um campeão, é um campeão, é um maravilhoso. Eu vou te guardar, e o que é o nome que a gente transava era três, quatro, eu era uma puta, você era uma puta.